O Dragon Ball é o maior fenômeno até hoje? Tem o top 1 assim que dá pra falar? Qual é o maior fenômeno? Assim, você diz globalmente ou no próprio Japão? No Japão. Eu acho que o One Piece hoje em dia... É mesmo? É maior do que tudo isso. É o lugar mais vendido na história. Por que, cara, vocês acham que aconteceu isso? E aliás, há quanto tempo tá o One Piece? O One Piece... Porque eu desanimo quando eu vou ver a quantidade de episódios pra assistir. O One Piece é desde 97. Ele lançou... Ele vai fazer, se não me engano, 27 anos agora. Por alguns dias dessa semana. E tá bom ainda? Nossa, tá incrível. É. Na verdade, assim, eu diria que... Comparado a algumas fases anteriores de 10 anos atrás... A animação tá... Assim, tá... É bizarro como eles conseguem fazer uma qualidade tão grande... Sabe? Pra uma animação semanal. Claro que eles não produzem um por semana. Eles produzem com diferentes equipes. Mas é bizarro como a animação tá tão boa pra um anime semanal. E além da própria animação, assim... A história, pra mim, se você pega no próprio mangá... É, pra mim, é o ápice do One Piece. É o ponto máximo, assim, de coisas... Porque... Pode parecer a piada que o One Piece é eterno e tudo mais... Mas eu sinto que está na reta final, finalmente. Ele quer ser o rei dos piratas. Ele quer ser o rei dos piratas. E vai acabar quando ele conseguir ou... Vai. Ou morrer. Não, o Oda já falou que assim que ele chegar no One Piece e mostrar qual que é o tesouro, qual que é o One Piece, acabou o mangá. Sério? Ele falou que vai acabar assim. E pra mim é sensacional. Pô... Vai ser meio que isso. E ele já falou que não vai ter continuação, nem nada. Acabou, acabou. E o que é mais maravilhoso ainda. Mais dez anos pra chegar no... Eu acho que mais dois. É mesmo? Eu acho que vai mais um pouquinho. Eu acho que vai uns dois, três. Eu sinto isso. Porque é tanta coisa acontecendo, tipo, acumulando assim de uma vez... Mas é um universo rico pra caramba, então, que ele criou, né? Total. E ele não esquece. Sério? Então, por exemplo, se ele falou um negócio no capítulo dois... Tem um negócio lá atrás, ele vai buscar? Ele vai buscar lá atrás, aí você vai... E liga com o que tá aqui na frente e você fala... Mano, é por isso que apareceu aquilo ali e... Meu, é bizarro. Vamos lá, quem não assiste One Piece, vamos dar uma sinopse do que é a parada. Porque saiu... Não sei se é uma boa indicar a série do Netflix ou não, pra quem nunca assistiu. É melhor ver primeiro o anime ou ler o hangar. Eu particularmente indico. É? Eu falo assim, tem amigos meus que viraram pra mim e falam assim... Ai, eu quero muito ver One Piece porque você fala tão bem, você gosta tanto que a gente quer ver. Só que a gente não quer ver mil episódios. Eu falei, meu... Dá uma chance pra série. Vê se você gosta do universo e tudo mais. Porque a série, ela é muito bem adaptada. Ela representa bem? Representa bem. Tem assim, tem uma coisinha ou outra que eu mudaria, porque eu sinto que isso impacta mais lá na frente. Mas no geral como todo, pra mim é um live action de anime favorito. Pô. E ele dá uma boa introdução porque ele te apresenta os personagens, te apresenta a história dos personagens. Só que de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, não tem toda aquela enrolação. Mas não é uma enrolação ruim, é porque o começo de One Piece é datado pra época dele. Tanto que você compara com os animes... Mas feito hoje, aí ia ser feito diferente também. Tanto que vai ter o remake de One Piece agora, do começo de One Piece, que é o The One Piece, se não me engano. E eu sinto que... Eu acho que eles vão dar uma cortada e uma enxugada nessa parte que é mais enrolação, pra você pegar o público novo. Entendi. Pra você trair gente pra obra. Sim, você vê. Ó, pra você que não quer assistir mil e tantos episódios, caso... É que não quer. Não, nem tem coisa não. Eu tenho menos tempo na minha frente do que já passou, então eu não tenho tanto tempo assim, né? Não, tipo, super entendo. Mas essa vai sair uma nova versão, né? Eles vão refazer o anime de One Piece. Porra, então já começar por esse, então. E tudo indica que realmente vai ser algo bem mais compilado, bem mais enxugado, pra conseguir absorver um público mais novo. Um público novo, não um público mais novo, um público novo. Que quer chegar e quer ver qual é a parada. Quer ver, mas não tem condição de ver mil episódios, ainda mais considerando que os primeiros episódios têm uma animação mais antiga, né? Então eles renovam todo o visual, compilam as informações de uma forma que seja mais fácil do pessoal consumir, de conseguir entrar mais gente nesse universo. E ao invés de mil, talvez você só tenha que assistir 300. Já é um... Já é um... Pô, você já ganhou pra caraca. É um excelente adianto. Mas e aí? O que que é One Piece? Essa é uma pergunta. Vamos lá. Assim, resumir a obra... Convence alguém. O que que é o tesouro? Convence o Kratos. Não, pera. O que é o One Piece? O tesouro? Não, não. O que é a... A história. Olha, meu, acho que o One Piece, a parte mais... O que mais me pega, além de toda a construção da história, é justamente o carácter design dos personagens. De você ter carácter designs únicos e tudo mais, junto a essa obra. Carácter design que você fala é o quê? É o visual? É o visual dos personagens. Mais os poderes dos personagens. Porque pra mim é muito criativo. Cada um tem um visual muito único. Cada um tem um poder muito único, que não se repete na maior parte das vezes. E assim, eu fico imaginando o que o Oda pensa pra desenhar cada personagem, cada coisa única daquele jeito. E a história pode parecer meio bobo, que vai ser um pirata que estica, que vai juntar um bando de uma galera aí e vai atrás de um tesouro que... Você não tá ajudando, pessoal. Vai atrás de um pirata que estica. Mas a história... Olha lá. Meu, a história é que... É um negócio que, assim, é difícil de eu falar pra convencer, porque é um negócio que me pegou tanto no coração de eu estar assistindo, acompanhando ali e vendo. Todo mundo que gosta de One Piece é a mesma coisa. Fala, cara, eu vou falar, vai parecer ridículo, mas é absurdamente bom. Porque a história é muito boa, a história é complexa, assim, e ela vai se ligando. Só que ela não é aquele complexo que você tem que ficar pegando o PPT pra entender. Ele vai ligando tudo, aí tem toda a briga, aí tem uma trama política por trás. Meu, é incrível. Cara, assim, o universo, o universo de One Piece é o que... Sabe esse clichê das pessoas dizerem que você precisa assistir tantos episódios de One Piece pra você descobrir que ele é bom? Sim. Tem que assistir 50 episódios, tem que assistir 100 episódios. Por quê? Porque o anime, a história, ela precisa de um tempo pra mostrar o quão grande ela é. No começo, realmente, existe um ritmo um pouco mais lento, né? Você não tem noção também desse tamanho. É, assim, no começo, assim, é tudo muito simples. Você pode assistir o começo e você vai entender qual é a dinâmica, de forma geral, assim, de como é que é a pegada, como é que é a linguagem, tudo. Mas, realmente, a história, ela precisa de um tempo pra te mostrar o quão grande realmente ela é, o quão maravilhoso realmente é o universo. E o quanto que as coisas se interligam e quanto que o autor, ele consegue ter uma mente, assim, sabe? Parece, cara, ele tem esse navio gigantesco que é a obra dele, mas que ele não consegue, ele não perde, sabe? O fio de conseguir conduzir tudo isso. É bizarro. É bizarro como ele consegue, como ele consegue construir algo tão bem conectado em tudo. Porque se você pega, por exemplo, o penúltimo arco que teve agora, que é o ano, que foi um arco grande, se não me engano, durou 5 anos ou mais. Na hora que você chega no final dele, ele pega a coisa que você viu lá em Skypiea, que é no episódio 200. Então, você tá no episódio 1000, ele te explicou o negócio, ligou com o negócio do episódio 200, que liga com outro negócio que ele te explicou aqui no episódio 600. Aí você fala, meu, tudo isso tem um sentido. E agora no arco que tá atual, que ele tá revelando mais coisas da história, que você tá explicando, que tem um personagem que ele pega... Por exemplo, tem um personagem que chama Kuma. E tem uma cena dele, que ele tá lá, eu não vou dar spoilers, mas ele protege o navio. E ele só faz isso. Aí você fica pensando, meu, por que que aconteceu isso? Aí hoje em dia, ele pega e explica. E no capítulo mil e tantos, ele te explica por que que ele fez tudo isso, e por que tudo isso conecta com a história, e como tudo isso faz sentido no âmbito geral, assim. É genial. Sim, tipo, o começo da história, pra você ver os primeiros episódios, é pra você entender a linguagem, entender a identidade de como é que é. Se realmente não for sua cara, tudo bem, sabe? Vai ter uma nova versão da animação. Tem, por exemplo, a série, que são outras mídias mais palatáveis, né? Que você... que consegue atingir um público um pouco mais amplo, né? Que não vai absorver tão bem a animação original. Mas é... uma vez que você adentra, meu amigo, é que nem craque. Você vai, tipo assim... Eu assisti em 2011, quando a minha escola tava em greve. Então eu pensei assim, eu já tava ali flertando... Você começou? Eu comecei a assistir em 2011. Na época só tinham 500 episódios. Só, só. Então eu levei mais ou menos uns dois meses e eu só ficava o dia inteiro. Eram 20 episódios no dia, no sofá, no computador e vidrado naquilo. Vendo e, cara, depois que eu terminei, eu virei um testemunha, sabe? Um testemunha de Jeová. Eu precisava falar pra todo mundo, sabe? Porque não tem como. É um universo tão maravilhoso que uma vez que você entra nele, cara, é a melhor coisa. E o pior que você falou é realmente verdade, que se a gente pega com outras pessoas que gostam muito de One Piece, é um sentimento muito mútuo da... Por exemplo, eu tenho amigos que a gente tem um grupo pra ficar falando semanalmente sobre o capítulo de One Piece. Tanto que eu tô com a minha amiga aqui, a Bianca, e a gente tava indo pro Anime Friends, tinha um amigo nosso. Aí eu virei pra ele e falei assim, mano, você leu o capítulo de One Piece da semana? Ele, eu li o capítulo de One Piece, daí a gente fica tipo, meu Deus, olha o que aconteceu, o que aconteceu agora? Qual que vai ser a teoria? É um negócio, é muito... É realmente isso que falou, é... Não sei, é uma chama ardente, assim, dentro da gente. É um negócio muito louco, é um sentimento doido. Cara, eu preciso suleu assistir. É, tipo assim, esse ano eu diria que 2000... Na verdade, 2023. Eu acho que foi, assim, 2023, 2024, principalmente, assim, é um ano muito bom pra... Eu diria que talvez a última oportunidade pra você começar a assistir One Piece de fato, sabe? Porque conseguindo assistir tudo, todos os episódios que lançaram até hoje, no tempo de vocês, tudo bem. Mas, quando esse negócio realmente estiver no final, e a gente estiver tendo... Vai ser uma comoção. As grandes revelações do que realmente é One Piece, sabe? Do Luffy realmente virando o rei dos piratas, vai ser um negócio que, se você pegar pra assistir ou ler depois, nunca vai ter o mesmo impacto. Ah, você vai tomar spoiler, né? Você vai tomar spoiler, então, se você realmente pegar pra assistir agora, eu acho que é a última oportunidade. O tesouro, o que que é? Ninguém tem teorias. Ninguém sabe. Tem teorias, tem gente que brinca, que fala que são os amigos que a gente fez pelo caminho. Ah, não! Que é o amor, que é a jornada. É, vai ser uma decepção absurda. Mas tem teorias que falam que One Piece pode ser, porque One Piece, um pedaço. Tem gente que fala que é uma peça, então é um saquê. Porque o saquê tem uma representação dentro da obra. Ah, é? É, tem tento que tem uma música que chama Binxu no saquê, que o saquê tem um sentimento forte de você pegar e brindar o saquê com aquele seu companheiro. Então tem gente que fala que o One Piece é só, tipo, um copo aqui, que é uma pecinha de saquê e uma garrafa de saquê. Esse é o One Piece. E você? Tem uma história, essa eu acho, na verdade, essa eu acho que é uma das minhas favoritas, sabe? Porque tem uma música muito famosa que os personagens cantam, que é chamada o saquê de Binxu. Então, essa música que foi tão disseminada ao longo da história, talvez seja uma brincadeira do Oda dizendo só. Talvez o One Piece seja esse saquê, essa bebida, que na verdade é o motivo para fazer com que as pessoas sentem numa mesa e possam brindar, e possam festejar. Por quê? Porque todo o arco de One Piece, ou quase todo, vamos dizer assim, termina com as pessoas brindando, numa grande festa. É, uma grande festa, brindando. Numa grande festa, brindando. Então, faz muito sentido pensar que o One Piece realmente vai terminar com essa grande festa. Uma festa que consiga reunir pessoas do mundo inteiro, conectar pessoas do mundo inteiro. Então... É, mas é. Essa é a cena da música que ele toca, o Binxu no saquê. Então, se realmente existir ali só um saquê, né, uma bebida alcoólica tradicional do Japão, né, pro pessoal poder, olha só, tá aí pra vocês brindarem quando vocês encontrarem esse tesouro, né. Seria uma forma de repetir mais uma vez o que sempre foi, quase todo o final de arco de One Piece, mas numa escala praticamente vezes 10, né. Qual outras teorias, assim? Cara, tem uma, eu tenho uma que eu gosto muito, tem uma que eu gosto muito, assim, que ultimamente eu tenho batido um pouco também nessa tecla, que seria um One Piece como o grande projeto de unificação do mundo inteiro. Virar uma coisa só. É como se o One Piece, ao invés de ter o significado de uma peça ou uma parte de um todo, fosse o todo. Porque quando você fala que, por exemplo, uma pessoa está em One Piece, ela está inteira. É. Ou seja, é como se o One Piece fosse o todo, tudo junto, tudo conectado. Então, é, eu vejo o One Piece como sendo talvez um grande projeto de unificação do mundo inteiro, num único grande reino, livre de fronteiras, livre de, ah, onde todas as pessoas, todos os povos, todas as raças pudessem conviver, livre dessas fronteiras, em paz, né. Globalista! É, sabe o que é louco? Sabe o que é louco? Que eu não duvido que seja, que tenha uma pegada assim. Porque o One Piece, ele fala... É muito mais legal do que a tequila isso daí, meu jardim. Porque imagina, para conseguir isso, o que teria que ser feito, né, na história? Pois é, pode falar. E a parte mais legal é que essa teoria condiz realmente com toda a parte por trás de One Piece, dessa história, dessa movimentação, às vezes até política que tem One Piece e tudo mais. Então, assim, tem total sentido. Só que o que me deixa triste é não poder comentar 100% dessa teoria sem dar spoiler. Ah, tem. É isso que é uma angústia de poder... Das dicas, das pistas que teriam para isso estar acontecendo. E para isso estar acontecendo, ainda mais se você pega os últimos cinco capítulos, reforçam muito essa teoria de que tem alguma coisa, pode ter alguma coisa relacionada com isso. É, foi dito que no passado existiram duas ideologias que entraram em conflito. E o que eu acho que uma dessas ideologias ela trazia, né, na verdade o conflito das duas eu acho que realmente girava em centralização de poder e descentralização de poder. Só que apesar da gente, por exemplo, ter uma visão aqui, sabe, de que talvez uma centralização de poder tenha esse risco de você acabar caindo o poder nas mãos de pessoas erradas, né? Talvez esse tenha sido também o que fez com que a história de One Piece no passado tenha passado pelo problema que passou, né? Que existiu todo um período na história de One Piece que foi simplesmente apagado, né? Foram 100 anos de história que foram apagados por um motivo. Então, enfim, eu vejo que o conflito, a disputa de conflito que existiu no passado foi justamente isso, né? A centralização e a descentralização de poder. Só que o cara que, vamos dizer que fosse o Luffy do passado, tinha essa visão positiva e otimista e até idealista de que se ele unisse todas as pessoas, todos os povos ao redor do mundo livres de fronteiras, Seria uma forma de ele conseguir trazer a verdadeira liberdade pra elas. Seria uma forma de realmente trazer uma liberdade máxima que ele poderia. Assim como o Luffy, que é o protagonista da história, acredita que a liberdade dele vem através de uma forma diferente, que é não tendo absolutamente nada. Ele não quer ter nada. Tipo assim, ele quer ser livre, sem responsabilidade nenhuma. Mas enfim, seria basicamente o que diferenciaria eles dois, né? Mas eu acho que é uma ideia interessante isso, mas ao mesmo tempo perigosa, né? É, total, total. Mas a parte principal que já falaram que o One Piece não é um monte de ouro, por exemplo, né? Um tesouro, assim, divertido. Ah, é, porque essa seria a mais simples possível, né? É, sim. Eu aceitaria até os amigos que fizeram pelo caminho do que ser um... Mas qual que é mais esdrúxulo, assim, ó? Mais louco aqui, teoria. Nossa, mas doida, teoria? Alienígenas, sei lá. Nossa, pior que o fã de One Piece ele é tão fervoroso de criar, ter coisa assim, de ficar imaginando teoria sobre toda a obra. Tanto que eu brinco falando que, às vezes, eu acho que o autor, ele entra no Reddit, ele já não precisa nem criar ideia. Porque os fãs aqui... Qual que é melhor aqui? Qual que é melhor aqui? Deixa eu ver aqui, tá? Então vai ser isso aqui que eu vou usar essa semana. Aí eu falo, nossa, acertei. Não, é porque ele leu o seu comentário lá e fez, seria engraçado. Os caras viajam, então, bastante. Nossa, muito, muito, muito. Se você pega, já tem teoria de quem é a mãe do Luffy. Que a mãe do Luffy é um personagem X, porque o outro personagem fez o negócio e fez a mudança de sexo do personagem. Aí ela era a mãe do Luffy, não sei o que. Então, é uma teoria louca, sim. Mas é que o One Piece é meio louco mesmo. Então, quando você tá dentro do universo, você vê que, pelo menos, 50% disso, você fica, não. Poderia totalmente acontecer. Pode não ser, mas poderia acontecer. Mas até concluindo essa história do One Piece poder ser, esse projeto de unificação do mundo inteiro, eu tô falando no sentido literal, sabe? Tipo, continentes inteiros sendo trazidos pra formar um único pedaço de terra. O quê? Basicamente. Basicamente. Que doideira, cara. Sabe por quê? Tem algumas dicas, assim, que a história dá pra gente. Existe um castelo em One Piece, né? Que hoje é pertencente ao governo que controla boa parte do mundo, que é o governo mundial, que é chamado de Castelo Pangeia. E o autor, ele já disse, olha, sim, é inspirado no continente Pangeia, mas o motivo disso eu vou deixar pra depois. Pra explicar depois, né? Não vou dizer nada. Cara. E outra, existiu no passado, por exemplo, uma raça de gigantes extremamente colossais que eles foram conhecidos por arrastarem continentes. Então, você pensa, pô, por que que eles arrastaram esses continentes? Sim. Por um motivo. Mas eu acho que o principal motivo que faz essa teoria ganhar força é que, se você se basear na história do Japão, faz muito sentido. O Japão, ele passou por esse processo de unificação. É. Quando ele... Eu tava até vendo aquela série. Eu e a Paula, a gente tava vendo a série do... Da Era dos Samurais, da Netflix. A Era dos Samurais. Que conta esse processo de unificação do Japão. Onde tinham diversos clãs extremamente poderosos disputando poder, territórios, né? Durante cerca de 100 anos. Olha só, né? Mesma coisa que o One Piece. Por volta de 100 anos. Até que, enfim, um deles conseguiu tomar realmente o poder e unificar todo o país. Unificar, obviamente, né? Em cima de sangue. Claro. Em cima de guerra. Mas, querendo ou não, o resultado disso foi uma estabilidade pro país. A visão, pelo menos, que a série passa, que eu tô me baseando, é uma visão positiva. De que o processo de unificação do Japão foi algo positivo. Pra trazer estabilidade política, trazer estabilidade econômica também, enfim, como um todo, né? Pra parar esse banho de sangue que tava acontecendo. Então, se a gente pega isso como exemplo, o caso do próprio Japão. E traz pra One Piece, que é feito por um autor japonês. Faz sentido você pensar que ele também tenha essa visão relativamente otimista e positiva. de que, e se isso acontecesse no mundo inteiro, sabe? Uma visão idealista até. E se isso acontecesse no mundo inteiro? E talvez ele queira trazer esse ideal pra o universo de One Piece. Por isso que talvez o One Piece seja justamente isso, né? O todo. Pode ser, pode ser. Tchau. Tchau. Tchau.